Vamos conversar com o engenheiro especialista em segurança do trabalho, o Marco Antônio Vezani está com a gente. Queremos entender um pouco, Marco, obrigado por estar conosco, tentar entender como é que funciona esses sistemas de gás dentro, por exemplo, de pequenas construções. É idêntico de prédios, as normas mudam muito, mas a segurança precisa ser a mesma. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Então, essa questão do gás, ela é extremamente... existem regras, e pelo que eu vi ali na reportagem, possivelmente o vazamento, o gás se expandiu e aí ocorreu a explosão. Em termos de normativas, nós temos toda uma estrutura relacionada a isto, que é tanto que vale para prédio, vale para outras construções, como é o caso aí, não deixa de ser uma construção, Então, tem que ter a canalização e tem que ter uma vistoria prévia e paulatina dias a dias. O que pode ter ocorrido é uma expansão desse gás, um vazamento, eu vi aí o pessoal comentando sobre isso, e nesse vazamento o gás se expandiu e gerou a explosão. Ainda bem que não tivemos um incêndio, o que poderia ter sido uma explosão com incêndio. Então, acredito que a perícia do bombeiro deva estar fazendo essa vistoria, essa análise, e com certeza vão detectar que houve uma explosão em função da manutenção do material, ou até mesmo a instalação desse material. É, tudo leva a crer, e até para os próprios bombeiros, é tratado como a primeira hipótese, inclusive o Tenente Coronel Parisouto esteve com a gente há pouco e falou sobre essa questão, por conta da expansão do ar, a movimentação de ar, os destroços que estão nos imóveis da direita e da esquerda, até mesmo nos fundos do terreno, o carro que ficou completamente destruído, as vidraças quebradas, indícios muito fortes de que realmente houve a explosão. Sem contar a presença física de pessoas que estavam no local e viram e ouviram os fatos, e, obviamente, a destruição causada no imóvel, que aparentemente estava bem forte, bem firme, muito bem realizada, como é esse à esquerda, onde também há outras unidades de kitnets. Imagine que isso que você vê na esquerda do vídeo eram quatro, quatro cômodos separados, idênticos aos que estão também à esquerda na cor verde, e simplesmente essa construção desapareceu. Nesses casos específicos, poderia acontecer realmente uma infiltração de gás entre uma parede e outra, ou poderia também simplesmente ter sido um vazamento de um botijão ou de algum tipo de fogão que ficou ligado? Pelo tamanho e pelo que eu reslumbrei antes em outras reportagens, existia um sistema de gás central, botijões grandes, ainda bem que não estouraram os botijões. Tudo indica que teve que ter sido um vazamento na canalização, isso já vinha de tempo, a própria oxidação da tubulação pode ter gerado isso, e gerou essa explosão gigantesca, que afetou toda a estrutura, não só das casas que caíram, mas todo o perímetro aí no entorno, está comprometido, vai ter que se fazer uma análise bem grande com relação a isso, e principalmente por causa da tubulação. Não acredito que tenha sido somente um botijão, porque pela monta do estrago é bastante grande, isso indica que o vazamento estava dentro das tubulações, e aí com o cissóli deu uma reação explosiva, de expansão, e gerou todo esse dano. Deixa eu agradecer ao Marco Antônio Fezzani, que é engenheiro especialista em segurança do trabalho, trouxe mais alguns esclarecimentos importantes para a gente aqui ao vivo. Marco, obrigado por estar com a gente, uma ótima terça. Muito obrigado, até mais. Obrigado, até uma próxima.